Eu te amo, eu te proclamo, campeão em meu coração América, eu te amo, eu te proclamo, campeão em meu coração Porque tu és frutar, és tradição, que tu és garra, és sangue, és coração Teu passado de glória, é um marco na história, na tua trajetória Trinfoam América, América, tu és sensacional América, América, tu és sensacional Trinfoam